Oi galera, meu nome é Tauane, eu participei do Maratona do Enem e gostaria de ressaltar a importância que o projeto teve na minha vida. Fui muito bem amparada, os professores são muito bacanas, o material de idade foi bem tranquilo, bem leve e eu consegui chegar no meu objetivo final, atingir a minha meta. Eu passei em três faculdades, a Unesp em São Paulo, a Federal do Rio Grande do Sul em Santa Maria e a que eu optei, que é a Federal do Espírito Santo aqui em Vitória. Estou cursando serviço social e acho que esse projeto foi excelente não só para trazer visibilidade para Itapevi, mas também para trazer oportunidade para as pessoas. Então, eu estou entrando para as estatísticas como uma negra mulher que passou na minha faculdade federal e sempre veio de escola pública. E muitas pessoas precisam ter o mesmo discurso que eu, só falta oportunidade. Então, eu agradeço por vocês terem dado essa oportunidade que faltava. Muito obrigada, boa sorte para vocês e tudo de bom!